Leio no Jornal do Tocantins desta quarta-feira que a família de um paciente que sofreu um AVC isquêmico entrou na justiça para que a justiça obrigue o governo a abrir vaga de leito de UTI no Hospital Geral de Palmas maior hospital do estado do Tocantins, maior hospital público Ora, saúde é um dever do estado e um direito do cidadão Agora, veja bem, no Tocantins o governo do estado já gasta anualmente algo em torno de 300 milhões a mais que os 12% exigido pela constituição, 12% da receita, corrente líquida para aplicação no sistema de saúde pública, a contrapartida do governo do estado Então, o governo gasta mais do que o determinado pela constituição Isso é fato, isso está lá nos números Agora, por que falta vaga de UTI aí no HGP? Ora, porque o governo teve que fazer uso também de vagas de UTI no HGP para pacientes da Covid Não é verdade? Então, no Tocantins existem hoje, hoje não, ontem, existiam ontem, segundo o boletim da Secretaria de Saúde 115 pessoas em UTIs por causa de Covid no estado Então, o número de leitos é limitado, isso é evidentemente, não é verdade? Agora, prestem bem atenção O isolamento social ontem no Tocantins era o pior do Brasil, era uma excrescência Apenas 33% da população do estado estava cumprindo o isolamento social As regras de isolamento social, que é o único instrumento conhecido pela ciência hoje para se evitar a contaminação pela Covid-19 Não é verdade? Então, nos últimos 4 dias, o governo do estado registrou uma média de 400 novos contaminados por dia Não é verdade? Então, mortos foi uma média de 3 mortos por dia nos últimos 4 dias Ou seja, 11 mortos em 4 dias Se considerarmos essa média diária aí, que a tendência é aumentar de mortos Nós vamos chegar a 1.500 mortos, prestem bem atenção 1.500 mortos no mês de março, no começo de março Assim, eu acho que essa vacinação não vai sair antes de março Mas no meio de março, nessa média aí de 400 casos e de 3 mortos por dia Nós vamos alcançar a 1.500 mortos no estado do Tocantins pela Covid-19 Mesmo assim, 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 60 mil pessoas Não estão nem aí para contaminação Estão nos botecos, nas ruas, não é? Conforme esse índice de isolamento social de ontem, não é? De 33% Que continuava o pior isolamento do Brasil Verificado no estado do Tocantins Então, está diminuindo, está caindo mais o isolamento, não é? Ante ontem, o isolamento era 36% Ontem, 33% As pessoas não estão nem aí para a Covid-19 E aí, quando falta leito, vão à justiça atrás de leito Para que a justiça obrigue o estado a abrir leitos para a população Não que os doentes necessitam de leitos O estado está aí para isso Mas a população tem culpa e muita culpa Nesse avanço da Covid e nessa falta de leitos E na deficiência, porque o estado não tem como Os recursos são limitados Os recursos da saúde não são infinitos, não é? Então, se as pessoas não se conscientizarem Vão continuar faltando leito nos hospitais Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí para a Covid-19 Estão nas ruas, no Tocantins Apenas 33% da população está dentro de casa Está cumprindo as regras Ou seja, quase 70% da população do estado O equivalente a quase 1 milhão e 60 mil pessoas Não está nem aí para a Covid-19 Não está nem aí para a finitude dos instrumentos E dos equipamentos hospitalares E na hora que precisam Que caem na real Que sofrem algum problema Que precisam dos leitos que estão ocupados pela Covid-19 Eles vão à justiça Então, a responsabilidade desse caos Que está por vir no sistema de saúde público do estado É 70% creditada A irresponsabilidade da população do estado Que não cumpre as determinações Da Organização Mundial de Saúde E ele contribui, assim, para a falta de leitos Para o colapso do sistema de saúde público do estado Como está acontecendo no Amazonas E em outro estado do país Com a Covid-19 Um bom dia para você